Cerca de 60 empresários do Porto Santo participaram numa sessão de esclarecimento. Foram várias horas de perguntas e de respostas sobre os apoios disponíveis para ajudar a retoma económica. O computador encurtou distâncias entre o Governo e os empresários do Porto Santo. Foram várias horas de esclarecimentos, desabafos e receios partilhados. Todos querem saber o que sobra depois da pandemia. Dando nossa influência técnica, quem o tiver, não vamos poder recolher a linha de apoio com a possibilidade do fundo perder. A única coisa que nos resta é abrir portas condicionadas, sem saber o que será o futuro, e ou sofrer a idade da lay-off que, pelo que sei até hoje, ainda não caiu pelo dinheiro. Há sempre coisas para corrigir, haverá com certeza. Estamos dispostos, somos humildes para trabalharmos, para encontrarmos as melhores soluções. Estamos disponíveis, por isso aqui também é o momento de estarmos a falar com a população do Porto Santo para ouvirmos as vossas sugestões. O Governo confirma que em apenas 36 horas foram admitidos 2.200 pedidos de candidatura a linhas de financiamento. Rui Barreto confessa que a operação é complexa. O Porto Santo, efetivamente, é especial. E é especial por várias razões. Nós temos uma grande sazonalidade. Ela é extremamente violenta. Portanto, estes apoios nunca vão ser suficientes para nós podermos retomar a nossa economia. Penso que medidas a longo prazo serão importantes, nomeadamente uma diferenciação fiscal. Penso ao Governo manter as tarifas de inverno no lube marinho para todo o ano. E, por último, nós temos conhecimento que aqui no Porto Santo, 40 a 50% das microempresas e empresários em nome individual não tiveram ou não têm acesso a esta linha de crédito. No entanto, estas empresas mantêm os seus funcionários e se pergunte se há algum mecanismo que o Governo preveja para auxiliar estas empresas. Eu não percebo, como está a dizer, que as empresas do Porto Santo não têm acesso à linha. Todas as empresas, as regras são iguais. E até se são mais ligeiras para o Porto Santo. E bem, foi feito o mesmo propósito. São mais ligeiras para o Porto Santo do que são à região autónoma da Madeira. Nós temos hoje um problema no transporte aéreo. O senhor sabe disso? Os empresários do Porto Santo reclamam uma atenção especial para um destino que sofre de dupla insularidade. Há quem fale de 70% das empresas em falência técnica.